No domingo passado, dia 15 de agosto de 2021, o Talibã tomou a cidade de Cabul, no Afeganistão, e assumiu o controle governamental daquele país. Um país mergulhado no caos, largado às traças pela guerra. Muita confusão e desordem, palco perfeito para nós, piratas, fazermos a festa. Estamos pilhando os tesouros arqueológicos daquele país, e você vai entender o porquê. Meu nome é Corsário Frank, o malo, mas você só vai conhecer essa história se fizer. Este imbecil trabalhado. Em três, a gente dá uma fuzilada nesse idiota e falamos a palavra mágica. Combinado? Um, dois, três. Toca a música! O Afeganistão conquistou a independência do Reino Unido em 2019. Errou! No mesmo ano, inaugurou o Museu de Cabul e autorizou escavações legalizadas. Sabia-se pouco da riqueza arqueológica do país. O que começou a mudar para valer em 1956, quando uma missão italiana chegou a Ghazni, cidade do sudoeste do país, há 150 anos da capital. Entre os séculos X e XIX e XIX e XIX, o Império Ghaznavidas se espalhou pela Ásia Central do Irã à Índia. Rico e influente, atraiu muitos artistas persas para sua corte. Para muitos, por séculos, os mundiosos sabiam que Ghazna foi capital deste antigo império. A cidade, pacata e sem eletricidade, nem água corrente nos anos 50, foi berço da dinastia que reviveu a cultura persa após séculos de domínio raro. Mas só após as escavações italianas, os tesouros do passado começaram a aparecer. Pelo acordo, parte do que fosse descoberto iria para o Museu Nacional da Arte Oriental. O restante ficaria no Afeganistão, em museus de Ghaznavidas e em Cabo. Por cerca de 20 anos, as escavações revelaram dezenas de milhares de cerâmicas, perredas, porunas, panéis e tumbas. Tumbas de mármore que datam entre os séculos XI ao século XX. O Afeganistão, um lugar com milhares de anos de história, localizado na confluência de grandes impérios do passado e que nas últimas décadas passou a ser sabotado. Sabe o que é? Nós, piratas. Agora com um nome mais bonitinho. Piratas da Arqueologia. São ladrões de arte e colecionadores de objetos antigos suobiados, considerando o local um paraíso da pilhagem. Mas para chegar a esse ponto, o Afeganistão teve que passar por diversas transformações. Tudo começou em 1978, com a queda do presidente Daoud Khan pelos Mujaheddin, passando pela invasão soviética, tomada do poder pela milícia talibã, em 1995. Guerra com tropas norte-americanas, pelo 11 de setembro, somando-se 43 anos de guerra e anarquia, deixando a herança cultural do país totalmente trouxedada. Que herança? O Afeganistão não é apenas um amontoado de cavernas, burcas e terroristas, como o noticiário bombardeia há anos. As primeiras civilizações surgiram há mais de 2.500 anos. Por volta do século VI a.C., Dario I incorporou a região ao Império Persa. Um século depois, Alexandre, o Grande, chegou e fundou Alexandrópolis, a atual Kandahar. No século II a.C., surgiu o Império Kushana, que introduziu o Budismo. Depois vieram persas, sassânidas, mongóis e outras potências. Tudo isso fez do Afeganistão um país culturalmente rico e diverso. Ele tem dois patrimônios da humanidade na lista da Unesco, e outros 15 em tentativa. Um deles é a região do vale de Mbamihan, onde estão as ruínas das enormes estátuas do Burdã, que o Talibã fez questão de explodir no começo de 2011. Mas destruição não é o único problema. Dezenas de milhares de peças antigas, artefatos budistas e hindus, alguns com quase 2.000 anos, foram surrupiadas e vendidas a museus, galerias, institutos e colecionadores particulares de diversos lugares do mundo. Boa parte chegou ao ocidente nos anos 1990 e 2000, auge da devastação cultural do Talibã e da guerra ao terror estadunidense. Os mármores de Ghazni, antes preservados, se espalharam pelo mundo. Em 2013, o Museu de Artes e Ofícios de Hamburgo, Alemanha, adquiriu uma dessas peças em um leilão em Paris. A placa, esculpida com vinhas arabescos e escrita persa, provavelmente caiu no mercado ilegal na década de 1990. Os Mujarredim usavam suas conexões no Golfo Pérsico com seus ricos patrocinadores dos reinos petrolíferos e alimentavam a vasta rede pirata do comércio de arte global. Mas esse não era o único tragédia. Muitos contrabandeavam artefatos por meio de embaixadas, peças gasnávidas, esculturas budistas e gregas deixavam o país dessa forma com mercadores de arte europeus, árabes, americanos e asiáticos, pagando milhares de dólares por peças literalmente de museu à venda em mercados de rua. Desde 1978, quando a guerra estourou, museus do ocidente começaram a ostentar mármores de gasne em suas coleções. É o caso do Liden, em Stuttgart, na Alemanha, do Davi, em Copenhague, na Dinamarca, do Museu da Civilização Islâmica de Chajá, dos Emirados Árabes Unidos, do Al-Sabah, no Kuwait, do Instituto do Mundo Árabe, em Paris, e dos americanos, Museu do Brooklyn e Museu da Arte Asiática, em São Francisco. A polêmica que tem se estabelecido é, todos os objetos roubados deste país, e de outros também, devem ser devolvidos aos seus verdadeiros donos, mesmo eles sendo um bocado turbulentos, ou devem permanecer nas mãos dos países ricos, a fim de que sejam melhor preservados? Coloquem nos comentários. Em todo caso, hoje há uma tendência de repatriação de obras e de descolonização de instituições, especialmente em casos de flagrante pilhagem cultural. Em abril, a Alemanha anunciou que vai devolver à Nigéria os bronzes de Pene, estátuas deste reino que ficava na atual Nigéria até ser conquistado pelos ingleses. O Museu de Artes e Ofícios de Hamburgo devolveu seu painel à Embaixada Afegã. Em 2019, o Metropolitan, em Nova Iorque, permitiu a seus departamentos decidir se queriam continuar fazendo suas buscas regulares por novos objetos. Desde então, o setor dedicado ao Oriente Antigo não adquiriu nenhuma nova peça. Se a moda pegar, o Louvre já era. Na minha opinião, a roubadeira tem que parar, senão daqui a pouco eu não vou ter mais nada para roubar. Se você não acredita em nada do que eu disse, vá lá perguntar para os talibãs. A resposta vai ser um pipoco na tua testa. É melhor ficar na sua, parar de encher o saco e se inscrever no meu canal. Embora os piratas não tenham nenhuma credibilidade com o povo em geral, o que está aí em cima é verdade e dou fé. Sabe por quê? Simples. Eu estava lá.